Música Negociante e Mercado Likisa questiona serviço gestão do mercado município União Também é a seriedade para serviço Ia segunda semana gestão do mercado município Likisa Mudo obrigatório negociante Sira-NB fa-an-sa-san iha mercado municipal União Também autoridade município decidiona fa-an-referes Aihanesan estacionamento transporte público Negociante Armandina Bui considera Autoridade gestão do mercado município Likisa Lacerio iha serviço que dikontrola negociante Sira iha mercado Também autoriza negociante Husi município Seluk Que fa-an-sa-san iha fa-an-estacionamento O Estado Hasi, o Estado Husi, o Estado Husi Lêteng, o Estado Husi Muda, o Estado Husi Muta, o Estado Husi Muda, o mercado Tem-se-ra-pa-an-he-la-ra-an e-ha-la-ra-an-hoto Labele, atu Ami balu-he-la-an-balu-he-li-o-d'o Para o distraga a-me-nese-sansai-do-da-koto-ne Nema-ami-lapuaz Nabe-makmalu-kosi Nabe-makmayo-simaliana Obele-lori-buamos Opan-hoti-he-la-ran Obele-lori-onabe A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL